Creio que esta mensagem tem seus destinatários certos, e que você saberá e sentirá no seu coração se essas palavras são ou não para você. Espero que ela chegue aonde realmente precisa chegar e que seja entendida. Quero que você saiba que eu ouço todos os seus pensamentos aflitos, por vezes desencontrados. Sinto seu coração apertado, não ignoro quando me chamo em silêncio, quando olha para os céus clamando por uma solução. Tenha paciência, não viva assim tão ansioso, irritado com tudo querendo que tudo aconteça antes da hora. Existe um tempo para cada coisa, tempo para plantar, tempo da colheita, tempo de parar, tempo para correr. Faça a sua parte, plante e cultive sempre a justiça, o amor, respeito, tolerância. Não se cobre tanto, nem viva assim angustiado nesse imediatismo exagerado. Descanse o seu coração no Senhor, lute com a força de Deus essa tua missão e você encontrará a paz. Chega de pegar tão pesado assim com você, isso tem te adoecido, será que isso não merecia uma reflexão? Deus te ama e sempre mandará seus anjos para cuidar da sua causa. Deus, através de seus anjos, já está cuidando da sua vida. Viva a sua missão hoje de forma responsável. Plante com fé e Deus fará sua colheita ter alegria. Não desista do que é certo. Muitos estão perdendo a sua salvação enganando as pessoas trapaceando na vida. Viva em paz, Deus ama você e te fará vencer todas as batalhas da vida. Lembre-se, se Deus é por nós, quem será contra nós? Viva em paz, Deus ama você e te fará vencer todas as batalhas da vida. Viva em paz, Deus ama você e te fará vencer todas as batalhas da vida. Viva em paz, Deus ama você e te fará vencer todas as batalhas da vida. Amém.